No dia da apresentação do Programa Regional do Centro, Centro 2030, que terá uma verba de quase 2.2 mil milhões de euros para a região na próxima década, a Ministra da Coesão Territorial garantiu que foram cumpridas as metas do Portugal 2020 para 2022. As principais mudanças para o Portugal 2030 serão uma maior autonomia e flexibilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro na gestão dos fundos do próximo quadro comunitário. Em termos de modelo de governação, as CCDRs vão ter muito mais autonomia, desde logo porque vão ser as CCDRs que vão escolher a totalidade dos dirigentes e da equipa técnica, o que não acontecia no passado, uma parte dos dirigentes eram escolhidos pelo Governo. Uma grande mudança também ao nível do plano dos avisos. Até agora, qualquer aviso de concurso era aprovado pelo Governo, a partir de agora será aprovado um plano anual de avisos e a partir daí a CCDR terá autonomia para lançar os avisos. Porque nós cada vez mais temos que ter estratégias subregionais que liguem os diferentes atores e que sejam verdadeiramente estruturantes dos territórios e por isso praticamente a CCDR pode contratualizar com a CIMES verbas de praticamente todos os eixos, desde a competitividade à ciência e passando pelos eixos que tradicionalmente são contratualizados com as comunidades intermunicipais. É a principal, é muito ligada às questões climáticas, ao ambiente e às questões climáticas, seguido de muito perto pela competitividade, muito perto com os projetos de proximidade, estamos a falar de projetos daqueles mais tradicionais a nível dos municípios, escolas, centros de saúde, apoios a instituições de solidariedade social e equipamentos de proximidade, portanto. Regeneração urbana, tudo isso entra nesse eixo e depois há um outro que tem muito a ver também com as questões sociais, com as questões de emprego. 2.2 mil milhões de euros, o Centro 2030 é um instrumento que pretende responder aos problemas demográficos, aos desafios da emergência climática e da descarbonização e diminuir as disparidades económicas e sociais na região centro. 3.2 mil milhões de euros, o Centro 2030 é um instrumento que pretende responder aos problemas de emprego.